Quando a gente fala de amor É tão difícil perceber Que não importa quem errou Só é feliz quem sabe crer Lembra das noites de carinho Você se lembra do abraço e do beijinho Você se lembra das pedras do caminho que ficou Diz você se lembra, você se lembra daquele sorrisinho Você se lembra do reggae boladinho Você se lembra do namoro grudadinho que passou Passou, passou, disse esse leão Foi bom enquanto durou, podia ter durado mais Com você eu fico zen, nega, você é minha paz Sua voz suave me acalma, sei que cê tá ligada Ainda sinto a sua falta quando acordo de madrugada Então, nega, sei que já faz tempo e o tempo não passa Tudo parece que ficou sem graça, parece pirraça Olhar pra outras negas já não tem mais graça, não Não importa o que eu faço, essa angústia me abraça Lembra das noites de carinho Você se lembra do abraço e do beijinho Você se lembra das pedras do caminho que ficou Diz você se lembra, você se lembra Daquele sorrisinho Você se lembra do reggae boladinho Diz você se lembra do namoro grudadinho que passou Diz você se lembra Eu me lembro, senti você com meu tênis e a minha camisa Dizendo que quando o café estiver pronto Por favor, meu bem, avisa Do voar mais lindo do mundo E a pele lisa Apegada em coisas loucas Negra, você quer a minha beza Agora o que sobrou foi devaneiros e decente Seu cheiro na camiseta Encomente os seus beijos Ainda sou louco por você Mas o tempo voa Enquanto isso eu curto a vida Só fazendo coisas boas Quando a gente fala de amor É tão difícil perceber Que não importa quem errou Só é feliz quem sabe crer Quero te ver mais uma vez E se quiser mais cinco ou seis E pra você tudo entender Eu vim aqui só pra dizer Eu não sabia o que fazer Não imaginava te perder Mas eu tenho muita fé E sei que o amor é bem mais forte Que não é só contar com a sorte Lembra das noites de carinho Cê se lembra do abraço e do beijinho Cê se lembra das pedras do caminho que ficou Diz cê se lembra, cê se lembra Daquele sorrisinho Cê se lembra do reggae boladinho Cê se lembra do amor cruzadinho Cê se lembra do lugar cruzadinho